Na primavera acalmaria, tranquilidade e uma quimera, como diria Sandy e o Júnior. Além das flores e das cores, a primavera também é uma estação natural para muitas frutas, verduras e legumes. Nós preparamos para você uma lista com os alimentos da estação, confira. Comer os alimentos da estação significa mais saúde e também que você está em sintonia com a natureza, além de ser sinônimo de menos agrotóxico no seu prato. Entre as frutas, nós temos uma variedade para ninguém botar defeito. Mamão, abacaxi pérola, melancia, morango, pêssego, manga, nectarina e banana. Já na lista dos legumes, nós temos abóbora, berinjela, beterraba e cenoura. Nas suas refeições, não pode faltar verduras, brócolis, alho poró, aspargos e ovo de Bruxelas. Gostou? Lembre-se que a variedade desses alimentos no seu prato é melhor do que a quantidade. Ah, e mais uma dica, priorize comer os alimentos com a casca, pois a maioria delas são ricas em fibras, que ajudam bastante no seu sistema digestivo. Pronto, agora pode preparar a sua lista e correr para a feira.